Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Leonardo e agora novamente eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas sobre como utilizar o YouTube e como compartilhar o seu material aqui. Bem, hoje eu vou falar sobre como aumentar o número de inscritos para o seu canal no YouTube. São algumas dicas que fizeram a diferença comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos lá. A primeira é, analise o seu canal frequentemente. O que seria isso? Bem, o YouTube tem um recurso muito interessante em que você pode analisar como anda o seu canal. Ou seja, como está indo o número de visualizações, quais são as pessoas que estão te acompanhando e assim por diante. Então, esse recurso é só você vir aqui no canto superior direito, desculpe, canto inferior e clicar na opção Analistics. Quando você fizer isso, vai carregar alguns dados sobre o seu canal no YouTube. Esse aqui no caso está considerando os últimos 30 dias, mas eu vou pegar o período desde que eu fiz o meu YouTube até hoje. É só escolher a opção Todo Período. Se por acaso eu quiser escolher uma data específica, é só vir aqui no calendário, escolher as datas e clicar em Aplicar. Então o meu canal foi feito no dia 20 de agosto de 2010. Então eu tenho quase 4 anos de YouTube. Essa já é a minha segunda conta, pois eu tinha uma conta desde 2008. Aqui vem o número total de visualizações que eu tive do meu material desde que eu criei o meu YouTube até hoje. Ou seja, contando com vídeos que foram excluídos e vídeos que ainda estão no meu canal. Então isso vem tudo aqui na aba Desempenho. Então aqui vem o número. Então eu tive mais de 2 milhões de visualizações, quase 2.500. 2.500.000 de visualizações. E significa que eu estou crescendo. Já tive um pico maior, agora estou um pouquinho a menos. Mas é assim. Então aqui vem os minutos assistidos, ou seja, o total de minutos que as pessoas me acompanharam, que os meus vídeos foram vistos, né? Total de dinheiro que eu ganhei, ganhei quase nada. Isso porque eu quase não monetizo os meus vídeos, né? Se você monetizar, ou seja, se você colocar os seus vídeos para que eles rendam dinheiro para você, vai aparecer aqui o valor em dólares que você vai ganhar do YouTube, que o YouTube vai te pagar. Aqui vem a porcentagem de pessoas que gostam. O número. Então 6.000. E as pessoas que não gostam, 2.000. Então digamos que eu não estou tão ruim assim. O número total de comentários. De pessoas que compartilham os seus vídeos. De pessoas que colocam o seu vídeo como favoritos. E pessoas que se inscrevem. Então eu estou com 2.261 inscritos. E aqui embaixo aparecem os seus vídeos mais vistos, os de maior acesso. Mais abaixo vem as informações demográficas em que você pode estar verificando onde o seu vídeo está sendo mais visto. No caso aqui é o Brasil, né? Que é o que está em azulzinho. Que está sendo que eu estou sendo mais acessado no canal. E a maioria, o meu público maior é de homens, 51%. Bem, as pessoas costumam achar os meus vídeos aqui pelo azul, né? Eu posso já considerar. E através da página de exibição do YouTube mesmo. É quando elas fazem a pesquisa, encontram o meu vídeo e ele está lá. As principais origens de tráfego do meu vídeo, né? Normalmente, realmente, são referências do YouTube. Ou seja, a pessoa está vendo um vídeo lá sobre o Michael Jackson. Então do lado aparece o meu vídeo de versão do Michael Jackson. Então vai fazendo essa referência. Então o Analytics é muito bom. É como se fosse um esqueleto de tudo que você tem feito no seu YouTube. Você pode analisar e ver o que você pode melhorar, o que você está indo muito bem. Aqui tem alguns outros assuntos também, opções que você pode acessar e conhecer mais. E você vai se impressionar para você ver os gráficos realmente de quanto você tem melhorado no YouTube. Ou quanto você tem piorado. Isso depende muito. Então sempre dá uma olhada no Analytics para você ver até que ponto você está sendo interessante ou não para as pessoas. Beleza. Agora, a segunda opção é Divulgue os seus vídeos mais vistos. Como saber quais são os seus vídeos mais vistos? Então, muito fácil. Você vai lá novamente em Gerenciador de Vídeos. Aqui você vai ter a aba de Exibir. Você vai escolher a opção, clicando em cima, os mais vistos. E vão aparecer em ordem os seus vídeos mais vistos. Ou seja, geralmente eu consigo considerar os 10 mais vistos. Esses 10, os mais vistos que vão estar de visualizações aqui ao lado, você vai poder fazer o comparativo. São os vídeos que estão te dando mais visualizações. Ou seja, que as pessoas provavelmente estão gostando mais. Então esses vídeos você deve compartilhar nas redes sociais. Você deve colocar no Facebook, mandar para as pessoas pelo WhatsApp. Porque a probabilidade de que as pessoas também gostem, mandem para outras e o seu canal se torne mais conhecido é muito maior. Então, utilize sempre os seus vídeos mais vistos. Agora, a terceira dica é crie um trailer para o seu canal. O que seria isso? Você pode criar, fazer um vídeo ou pegar um desses vídeos mais vistos e colocar para ele ser o trailer do seu canal. Essa aí é na aba Meu Canal. E aqui, já nessa aba vai aparecer a opção do trailer. Aqui eu já tinha escolhido esse, mas eu posso escolher qualquer outro que eu queira. É só clicar aqui no lápis. Clicar a opção Alterar o trailer. E eu vou escolher um desses vídeos que vai ser o trailer do meu canal. Eu posso fazer um vídeo em que eu digo sobre o que o meu canal se refere. O que as pessoas vão encontrar no meu canal. É muito interessante, é muito legal fazer isso para as pessoas já terem uma prévia do que elas vão encontrar. E elas vão ficar mais instigadas. Ou você pode, como eu disse, pegar um dos seus vídeos mais vistos. A quarta dica é a seguinte. Ofereça downloads do seu material. É isso, gente. É tão fácil. E muitas pessoas, às vezes, não se atentam para isso. Você pode utilizar o SkyDrive, que é uma opção do Hotmail, que você pode colocar todo o material que você posta no YouTube e você coloca lá. E tem a opção das pessoas fazendo em download. Ou você pode também utilizar o Foshare, que é o mais conhecido aí. Você coloca o seu material todo lá, né? Criando uma conta, você vai enviando, fazendo um upload do seu material. E ele vai ficar todo amarezinado no Foshare. E depois você coloca um link para as pessoas baixarem. Quando você faz isso, você cria um vínculo com as pessoas que elas vão ter sempre o seu material próximo. Então, elas vão saber onde procurar. E vai ficar mais fácil delas até compartilharem depois, porque ela já vai saber onde está. Então, sempre tem um link de download para que as pessoas possam usufruir do seu material livremente, desde que ele não seja pago. Ou se for pago também, é interessante você colocar lá. Agora vamos para a nossa próxima dica. A outra dica me ajuda bastante, eu acho que ela é uma das melhores, que é criar um blog. Isso mesmo. É muito fácil, é grátis. Você pode criar um blog. No meu caso, eu tenho meu blog chamado Thiago Leonardo. E nele eu coloco um resumo. Coloco todos os links dos canais do YouTube que eu tenho. Do que eu gosto de compartilhar. Aqui eu coloco os meus vídeos. Alguns vídeos eu coloco as letras, que as pessoas, se quiserem, podem vir e acompanhar. E aqui eu coloco também o total de visualizações do meu blog. Aqui eu tenho o controle de quais são as versões, as postagens que estão sendo mais vistas. Aqui as pessoas podem se ensinar direto no meu Facebook. Então, o blog é algo muito, mas muito importante. E que faz com que o nosso trabalho seja mais reconhecido. As pessoas saibam onde encontrar o nosso material. Às vezes de uma maneira mais condensada, mais controlada por nós mesmos. Porque nem sempre dá para controlar o YouTube como a gente quer. Mas no blog a gente tem como organizar tudo. Posso colocar links aqui para download, qualquer outra coisa over que eu tenho. É muito legal. O interessante também é que em cada vídeo... Vou pegar um vídeo meu aqui. Clicar nele. Na parte de descrição, que é aqui, no sobre. Você pode falar sobre o seu canal e colocar o link que vai direto para o seu blog. Ou direto para o link de download, onde as pessoas podem pegar o seu material. Assim as pessoas ficam realmente mais interessadas em ler o que está aqui, em procurar. Elas sabem onde achar. Bem, nossa sexta opção, nossa sexta dica é conecte as suas contas ao YouTube. O que significa isso? Bem, na hora que você posta um vídeo no YouTube, ele pode ser automaticamente já divulgado no Facebook, no Twitter, em alguns outros sites. Como você faz isso? É só você vir aqui, clicar em cima do nome do seu canal e vir na opção configurações do YouTube. Ops, vim errado. Ah não, é isso mesmo, tá certo. Configurações do YouTube. E depois você vem na opção contas conectadas. Se você não tiver nenhuma conta conectada, aqui vai pedir para você conectar. No caso, eu já tenho. Então, eu conectei a minha conta do Facebook e a minha conta do Twitter. Então, na hora que eu posto um vídeo no YouTube, automaticamente as pessoas lá do meu Facebook já vão saber que eu acabei de postar um vídeo. Então, vai ser algo novo. E geralmente aqui no Facebook vai aparecer uma opção em que as pessoas também vão saber que você está acabando de postar um vídeo agora. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Tá, 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 tá. Mais abaixo, mais abaixo, mais abaixo. Não, não, não. Aqui, ó. Atividade recente. Tá vendo? Hoje eu postei um vídeo do 21, uma versão de comeback, a nova música do grupo. Então, assim que eu postei no YouTube, automaticamente já apareceu aqui nas atividades recentes. Então, as pessoas já sabem. Pô, o que já acabou de enviar um vídeo agora? Porque já apareceu no Facebook. Então, é importante você ter suas contas conectadas se você quer. Não quer ficar perdendo tempo demais, enviando vídeo pra todo mundo. Então, faça isso que é mais simples. Bem, a próxima dica é, mantenha-se informado do que é mais visto. Ou seja, no meu caso, eu trabalho com versões de músicas. Então, eu preciso saber quais são as músicas que estão em alta agora. Um dos sites que eu utilizo é o Vagalume. Então, entrar no vagalume.com.br, eu vou ter uma prévia de quais são as músicas que estão agora em evidência e as pessoas estão procurando. Então, essa música provavelmente vai ser a música que vai ser o meu próximo projeto, o meu próximo vídeo. No caso, aqui, em primeiro lugar, tá o Lepo Lepo. Mas, óbvio, eu não vou fazer uma versão do Lepo Lepo. Mas, como eu trabalho com versões, tá aqui Addicted to You, do David Guetta. Então, essa pode ser uma possível música, porque na hora que eu colocar ela no YouTube, provavelmente ela vai ter um número maior de visualizações. Ou eu posso usar o próprio YouTube pra saber o que que tá rolando. Quando eu vim aqui na aba do YouTube, vou lá no YouTube e clico assim, Music Video. Isso, no caso, se você tem um canal de música como o meu, tá? Se for um canal sobre o nosso assunto, você, então, vai utilizar o assunto referente. Vem aqui, coloco Music Video, escrevi errado. Colocar o ano, no caso, esse ano. E vem aqui, clica em filtros, depois contagem de visualizações. Vai sair um vídeo de música que tá sendo mais procurado, mais visto, atualmente, a da Shakira com a Rihanna. Então, significa que se eu fizer uma versão dessa música, ou utilizar essa música, eu vou ter visualizações bem mais rápido do que se fosse uma música mais antiga. Entendeu? Então, mantenha-se sempre informado do que tá rolando. A oitava e última dica é, melhore o áudio e o vídeo do seu canal. Às vezes, as pessoas são muito talentosas, elas têm um conteúdo interessante, mas na hora que você vai ouvir o vídeo, o áudio tem muitos ruídos, ou o vídeo não tá em HD, o que faz com que o vídeo pareça que não é tão bom quanto realmente ele é. Então, o que eu sugiro pra vocês, é na parte de editor de vídeo, tenha, por exemplo, um Sony Vegas, que é o mais simples, mas ele é simples, não é tão pesado, e você pode fazer muitas coisas com ele. É através dele que eu edito meus vídeos, coloco a letra dos vídeos. E depois, é só escolher a opção que eu vou salvar. Eu posso salvar em HD, assim as pessoas vão ter mais qualidade. E na parte de áudio, eu indico pra vocês o Adobe Audition, que vocês podem fazer a gravação. Mas não adianta ter um editor de áudio se você não tem um microfone legal. Então, desculpa, eu sugiro pra vocês montarem um home studio, pra que vocês possam ter mais qualidade no material que vocês estão compartilhando com as pessoas. Aí vai uma dica minha, né, um vídeo que eu ensino como vocês podem montar um home studio. É, é só vocês pesquisarem aí no YouTube. Desculpa, novamente. O que eu preciso pra gravar as minhas músicas em casa, home studio. Nesse vídeo eu já ensino, dou algumas dicas sobre algumas coisas que vocês podem comprar que vão ajudar vocês. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. Desculpe por ter torcido aí pra vocês. Fiquei um pouquinho irritado, minha garganta. Mas tudo de bom. Espero ter ajudado. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.